Dominguinhos era o xodó dele, sempre foi, e acredito que continua sendo, que Gonzaga não morreu, ele só mudou de andar. Então, Dominguinhos podia tudo, e nas gravações dele, ele tinha o maestro Alano Silveira, que era o responsável, que era cordionista também, era o responsável pelos arranjos e tal, mas Dominguinhos tinha que gravar sempre. E, uma certa data, ele estava com o disco em atraso, estava com mais de 15 dias de atraso na feitura do disco, e ele lançava vários discos por ano, e o Pedro Cruz, que era amigo dele íntimo, que era responsável pela editora, ainda não sabia o que fazer, porque Dominguinhos foi na época que Dominguinhos virou sanfoneiro pop, tocando com Gil, tocando com Gal, viajando para Londres, para não sei aonde, aquele negócio todo. E faltava algumas buscas ser gravadas, e Gonzaga só queria gravar se Dominguinhos tivesse, já estava com 15 dias de atraso. Aí Pedro Cruz me liga de manhã, Marquinhos, você pode vir aqui para o estúdio da RCA? Posso? Posso sim. Então você vem o mais rápido possível. Eu peguei, eu morava distante do Rio, mas peguei, botei sanfone no carro, fui embora. Quando eu cheguei lá no estúdio, o estúdio estava vazio, o pessoal tinha saído para tomar um café e tal, colocaram os instrumentos naquela época, nessa época se gravava tudo junto, os estudos eram enormes. E aí eu olhei, o cara falou, a cabine dos acordos não estão ali, pode ir para lá. Aí eu fui para lá, sentei, eu vi que tinha duas acordos não colocadas, e um espaço no meio, eu falei, você senta aí. Eu falei, tá, beleza, mas quem é que vai gravar? Qual artista, né? Aí ele falou, todo mundo está sabendo não? Eu falei, não, não estou sabendo não. Ele falou, é o seu padrinho, Gonzaga, que vai gravar. Eu falei, e eu vou gravar com ele? Aí eu falei, pô, eu nunca gravei com ele, ele nunca me chamou para gravar? Não, aí daqui a pouco chega o Pedro Cruz, aí o Pedro Cruz, que estava responsável pela gravação, falou, mas que é o seguinte, nós estamos com 15 dias de atraso com a gravação de Gonzaga, faltam umas 5 músicas para gravar, e Dominguinho não pode vir, não tem como vir, e a gente não pode atrasar mais. Então, você vai fazer a vez de Dominguinho, vai dar aquele molho do forró, que os outros acordistas não têm, você vai fazer o molho do forró na gravação, mas você não sai da cabine não, você fica aí. Vieram com as partituras, a gente tocou, tocou a primeira, e ele lá dentro da cabine, tinha uma cabine para ele, para ele gravar, ele já gravava junto com todo mundo, a primeira, a segunda música, a terceira música, aí a gente saía assim, todos nós, a gente, eu não podia sair, mas os músicos saíam para eu vir dentro da técnica, junto com o Gonzaga. A terceira música, ele falou, rapaz, cadê Neném que não veio falar comigo? Neném é Dominguinhos. Neném é Dominguinhos, que era Neném na época, e ele conheceu como Neném, porque ele pegou Dominguinhos e era menino. Aí eu falei, Gonzaga, é o seguinte, Neném não está aí não. Oxe, Neném não está? E quem é que está tocando esse, o Cefole mais nordestino aí? Aí, cara, é seu afilhado, filho de Mário Inês, Marquinhos. Oxe, filho de Mário Inês, cadê ele? Aí, quando eu vi a conversa, já no fone, eu falei, agora eu vou lá, né? Aí levantei, fui lá, aí estava aquele tumulto na porta da técnica, aí abriu aquele clarão assim, eu fiquei lá no fundo do negócio, aí, benção meu padrinho dele, eu só abençoe seu corno, por que você não veio falar comigo antes? Aí, ficou o pessoal olhando assim e tal, falou, é, bote aí de novo que eu quero ouvir essa música aí. Aí eu ouvi de novo, eu tocando, é, tá bom, vamos gravar. Aí, continuamos gravando, e foi dessa forma que eu participei do disco dele.